VULADA SICK Incrível! Uhul! Está pronto? Vamos! Como foi o seu voo? Boa! E o seu, Nick? Bom! Uhul! Vamos! Para cima! Vamos, Vlad! Uhul! Uhul! Cadê as bebidas de boas-vindas? Ha! Ele quer explorar o nosso iate! Vlad é o melhor! Sim! Eles estão assinando para nós! Oi! Incrível! Incrível! Ha-ha! Oh, sim! Aia! Venha comigo! É o da diversão! Vamos! Ha-ha-ha! 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 Vamos! Venha comigo! Yeay! Legal! Aqui vamos nós! E aí! Ha-ha-ha! E aí? Yuhu! E aí? Vamos pro jet ski! Vamos! Tá empolgada, Nick? Estou pronto! Vamos! Mais rápido! Oi! Uhul! Incrível! Legal! Bibi! Uhul! Mais rápido! Mais rápido! Vem comigo! Vem comigo! Olha quem está escavando ali! Sim! Está pronto? Tchau! Papai, veja! Eu tenho um regador! Você lavou? Sim! Tchau! Piu, piu, piu! Piu, 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 piu! Ah! Hello? Rai! Macaco! Sim! Vermelho! Azul Ok Você gostou? É legal O que você tem? Uau, legal Vamos! Boa! Boa! Legal Vlad, o que vai comer? Não sei Vamos ver o que tem lá Legal Você tem uma estrela Está saboroso? Sim Está pronto? Legal É minha vez Incrível Vamos nos divertir Oh sim Eu também quero pedalar Legal Legal Gosta de pizza? Sim Excelente É um chapéu Perfeito Ok Ok Uau, você que fez Sim Muito saboroso Eu também Você está pronto? Vamos 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 pescar Apenas 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 Você Uau Uhul 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 Meus parabéns Oh sim Uhul Oh não Espere Um, dois, três Quatro, cinco Nove peixes Agora são nove peixes Penso que podemos ir pra dez ou mais Isso Isso Sim O que? Esse é o maior De sempre Temos de sete peixes Vamos Hum Pra que lado? Hum Hum Por aqui Onde está meu café da manhã? Esse restaurante funciona apenas para o jantar Coloque um pouco de cola dentro dele Quero o azul Quando que vai esfriar? Legal Oh, olhe Olhe pro meu pau Tão bom Legal Legal Construímos o segundo andar Incrível! Terminamos o castelo! Oh sim! Vamos fazer nuvens Vamos fazer uma onda Incrível! Perfeito! Olha o que eu fiz! Vamos ao invento de Natal! Legal! Oh sim! Olha o que eu preciso! Que eu preciso! Olha o que eu preciso! Está Boa! Oh, jingle bells, jingle bells, jingle hallways Oh, what fun is to ride in a world where something's late Hey!